Seja bem-vindo para mais um vídeo para o canal, hoje a gente está com o Prisma ano 2018, 2019 A gente vai mostrar aqui três formas para a gente identificar se a nossa bomba de combustível está queimada ou não O primeiro pessoal é o mais comum e o mais fácil de ser feito, que seria um teste auditivo Seria o que? O Prisma, nesse carro aqui, em observação, o que acontece? Ele está com esse defeito pessoal, chegou aqui, eu vou desvirar na chave Vamos lá, vamos tentar funcionar o carro E morre, ele pega e morre, sintoma aí Bomba de combustível queimado, só que o que acontece? A gente vai fazer os testes aqui, vamos iniciar, o primeiro teste auditivo Seria você observar aqui atrás, no Prisma, você virou na chave aqui, acendeu o painel A bomba elétrica tem que causar um ruído lá, dá para você escutar Vamos lá, a gente vai dar sequência aqui e mostrar um outro teste E por que eu digo no Prisma, só de você virar na chave ali, vai causar um ruídinho elétrico aqui atrás No Prisma ainda é um pouquinho mais difícil, porque a gente não tem acesso a bomba de combustível aqui por cima Seria por baixo, para a gente trocar essa bomba tem que arrancar, retirar aí o tanque desse carro Porque em outras montadoras pessoal, tem algumas montadoras aí, que a bomba elétrica lá atrás só vai entrar em funcionamento Depois que você der na partida, você vai virar na chave, você não vai observar lá um positivo Porém, quando você der na partida, que esse positivo chega lá Vamos lá, vamos ali que eu vou para o próximo teste Que a gente vai fazer aqui Que seria o que? Feito isso, não escutou o ruído, né? Dá para observar também, se você quiser por baixo aqui, para ver se consegue escutar a bomba Se não escutou nada, a gente vem cá, para o segundo teste Que é o que? Vim aqui na flauta e observar bem agora, e muito cuidado com esse teste A gente vai soltar aqui, o tubo que chega lá da nossa bombinha de combustível Tem essa trava A gente vai puxar ela aqui, deixa eu soltar ela Isso Depois aqui na lateral tem um localzinho aqui, para você apertar Tem que ser com as duas mãos aqui, senão não vai dar certo Apertou, a gente vai puxar lá que essa tomadinha vai soltar A gente vai utilizar isso aqui, é muito importante Eu vou preparar aqui para a gente executar o teste Para ver se vai estar esguichando combustível aqui na frente Já retirei o tubo, desencaixei lá da flauta Coloquei dentro da nossa garrafinha E vou pedir para o Ricardo dar uma partida Para a gente ver se vai esguichar combustível aqui Esse aí é o nosso segundo teste Vai lá Ricardo, tenta funcionar ele Ele pega, e apaga, e observar Não veio nada de combustível Isso aí já é um maior indício ainda Que a nossa bomba de combustível está queimada E o próximo teste, seria o nosso terceiro Para a gente aqui tentar identificar aqui O que é feito aqui No prisma, bem aqui na lateral Não vai dar para a gente mostrar Tem aqui um chicote E nesse chicotinho aqui, eu abri Ele tem uma proteçãozinha Tem essa moldura aqui, desencaixei E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar identificar aqui Na hora da partida Se está chegando aqui um positivo Para a nossa bombinha aí de combustível Vou preparar, vou colocar a minha lâmpada de teste E a gente vai lá para a gente Executar uma partida Para ver se chega um positivo Está ali na posição Já peguei a lâmpada de teste Espetei aqui pessoal No chicote aqui É o fio cinza Peguei minha lâmpada E espetei esse fio Liguei a minha lâmpada aqui No negativo do carro Seria na carcaça E vou vir aqui agora Para a gente Vim aqui Vou dar uma partida no carro E vamos observar ali Se a minha lâmpada Vai acender Deixa eu ver aqui Se está dando para poder Mostrar Acho que é isso Virei na chave Só de virar A minha lâmpada já acendeu E apagou Vou de novo aqui Vou tentar dar partida Deixa eu ver Esse carro está desengrenado Pessoal e não se esqueça Está lá Acendeu Isso significa Temos um positivo Então É um grande indicativo Que nossa bomba de combustível Esteja queimada mesmo O que vai ser feito agora Agora a gente vai ter que retirar o tanque Retira o tanque Lá na tomada A gente tem que conferir também Se há um negativo Porque o tanque É uma bomba com um positivo Ela precisa de um negativo Para funcionar Esse negativo Eu não consegui identificar Ali no chicote Só percebi o nosso positivo E ele está chegando Agora é arrancar o tanque É Conferir lá o negativo Para a gente ter aí Uma certeza maior Que nossa bomba aí Está queimada mesmo É Pessoal foi isso Aí na descrição aí do vídeo Eu coloco lá Tá Só o resultado aqui Do nosso carrinho Mas aqui é 98% Que é bomba queimada mesmo Tá Para a semana aí A gente posta mais vídeo E mais dicas no canal E é isso Valeu galera E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.